Eu já sofri e passei por muito aperto Homem desespero e não tem vergonha em falar Levo alegria e agito a multidão Triste é o meu coração que não tem voz pra falar Falar da vida que eu tive de criança Quando perco a esperança que nunca ia voltar Vendo meu pai num caixão ali calado Seu sorriso abandonado sem ter voz pra me chamar Dali pra frente a vida muda de repente Tomei rumo diferente pra poder sobreviver Fui trabalhar na caatinga e no roçado De vaqueiro e prendegado foi que eu aprendi a fazer Fui trabalhar na caatinga e no roçado De vaqueiro e prendegado foi que eu aprendi a fazer Pedi a Deus que me dê algo diferente Ilumine minha mente e me tire deste lugar O meu pedido a ele foi recebido Hoje eu toco, canto e digo Quem tem fé pode sonhar Alô você que tem seu sonho aí meu amigo Não desista não Eu já sofri e passei por muito aperto Homem desespero e não tem vergonha em falar Levo alegria e agindo a multidão Triste é o meu coração que não tem voz pra falar Falar da vida que eu tive de criança Quando perco a esperança que nunca ia voltar Vendo meu pai num caixão ali calado Seu sorriso abandonado sem ter voz pra me chamar Dali pra frente a vida muda de repente Tomei rumo diferente pra poder sobreviver Fui trabalhar na caatinga e no roçado De vaqueiro e prendegado foi que eu aprendi a fazer Fui trabalhar na caatinga e no roçado De vaqueiro e prendegado foi que eu aprendi a fazer Pedi a Deus que me dê algo diferente Ilumine minha mente e me tire deste lugar O meu pedido a ele foi recebido Hoje eu toco, canto e digo Quem tem fé pode sonhar É que eu morro em falar Eu acho que eu morro em falar Vinte e quatro horas de amor Vinte e quatro horas de paixão Está fazendo vinte e quatro horas E você foi embora E me deixou na solidão Não consigo dormir Não consigo comer Estou ficando louco Saudade de você Porque você foi embora Se te amei pra valer Vinte e quatro horas de amor Vinte e quatro horas de paixão Está fazendo vinte e quatro horas E você foi embora E me deixou na solidão Não consigo dormir Não consigo comer Estou ficando louco Saudades de você Porque você foi embora Vinte e quatro horas de amor Vinte e quatro horas de amor Vinte e quatro horas de paixão Está fazendo vinte e quatro horas Vinte e quatro horas de amor Vinte e quatro horas de amor Vinte e quatro horas de paixão Está fazendo vinte e quatro horas E você foi embora E me deixou na solidão Não consigo dormir Não consigo dormir Não consigo comer Não consigo comer Estou ficando louco Estou ficando louco E saudade de você Porque você foi embora Porque você foi embora E te amei pra valer Vinte e quatro horas de amor Vinte e quatro horas de paixão Está fazendo vinte e quatro horas E você foi embora E me deixou na solidão E me deixou de encerrar Uma grita muito E você foi embora Et se atingir Para ver as hurla Seu amor agora, não assaura de depois Seu carinho pela vida fora, antes que o fim Para entre nós dois, quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia, a vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar Viajo a grande despedida, não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor É, eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor É, do nosso amor Quero ser o amor agora Seu carinho pela vida fora, antes que o fim Para entre nós dois, quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia, a vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar E as lágrimas de despedida, não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor É, eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor É, do nosso amor Colhidas no jardim do amor É, eu quero viver a vida É, eu quero viver a vida Colhidas no jardim do amor Colhidas no jardim do amor Ela mentiu para você Como também mentiu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número 3 É um cara roubado É um cara roubado Fica com ela pra você E eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que me deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz feito eu Ela mentiu para você Como também mentiu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Ela aprontou mais uma vez Você já é o número 3 É um cara roubado Fica com ela pra você E eu não quero mais nem saber E viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz feito eu Você vai ficar magoado Tão infeliz feito eu Você vai ficar magoado Tão infeliz feito eu Sei que essa decisão vai prejudicar esse meu coração Mas eu não vou aguentar te dividir com outro Eu não vou suportar E toda vez que você vem aqui eu sei Que você tá pensando no seu outro amor Agora eu não vou mais mentir pra o meu coração Porque já tomei a decisão Pode ficar com ele que eu não vou atrás Pode viver com ele que eu não quero mais Pode ficar com ele que eu não vou atrás Pode viver com ele que eu não quero mais Pode ficar com ele que eu não vou atrás Pode viver com ele que eu não quero mais Sei que essa decisão vai prejudicar esse meu coração Mas eu não vou aguentar te dividir com outro Eu não vou suportar E toda vez que você vem aqui eu sei E você tá pensando é no seu outro amor Agora eu não vou mais mentir pra o meu coração Porque já tomei a decisão Pode ficar com ele que eu não vou atrás Pode viver com ele que eu não quero mais Pode ficar com ele que eu não vou atrás Pode viver com ele que eu não quero mais Pode ficar com ele que eu não vou atrás Pode ficar com ele que eu não vou atrás Pode viver com ele que eu não quero mais Pode ficar com ele que eu não quero mais Vamos embora no sucesso Matias e Carvalho ao vivo É um tremendo visual E um piercing no hibigo eu quero dançar com ela e ela quer dançar comigo É um tremendo visual Um piercing no hibigo eu quero dançar com ela e ela quer dançar comigo Tremendo visual E você quer dançar comigo Aí coração, aí coração Quando eu começo a mexer eu perco a concentração Eu disse, aí coração, aí coração Quando eu começo a mexer eu perco a concentração Tremendo visual e um piercing no imbigo Eu quero dançar com ela e ela quer dançar comigo É um tremendo visual Um piercing no imbigo Eu quero dançar com ela e ela quer dançar comigo É um tremendo visual Um piercing no imbigo Eu quero dançar com ela e ela quer dançar comigo É um tremendo visual Um piercing no imbigo Eu quero dançar com ela e ela quer dançar comigo E você quer dançar comigo E você quer fugir comigo E você quer dançar comigo E você quer dançar comigo E você quer fugir comigo E você quer dançar comigo Ai coração, ai coração Quando começa a mexer eu perco a concentração Eu disse, ai coração, ai coração Quando começa a mexer eu perco a concentração Eu disse, ei que coração, ai coração Quando começa a mexer eu perco a concentração Mas olha, ai coração, ai coração Você lembra de mim, ou você me esqueceu Você pôs um fim, entre você e eu Se você está sozinha, você tem outra vez Porque eu ainda te amo, ainda te amo, ainda te amo Meu bem De tudo me lembro, ainda choro por ti Você deixou em mim, a semente do amor Já tentei fugir, mas não consegui Porque eu ainda te quero, ainda te quero, ainda te quero Te amo, pra mim Te amo, eu nunca amei ninguém assim Te amo, o nosso amor não vai ter fim Te amo, eu nunca amei ninguém assim Te amo, o nosso amor não vai ter fim Você lembra de mim, ou você me esqueceu Você pôs um fim, você pôs um fim, entre você e eu Se você está sozinha, você tem outra vez Porque eu ainda te amo Porque eu ainda te amo, ainda te amo Ainda te amo, meu bem Te amo, eu nunca amei ninguém assim Te amo, o nosso amor não vai ter fim Te amo, eu nunca amei ninguém assim Te amo, o nosso amor não vai ter fim Te amo, o nosso amor não vai ter fim De tudo me lembro, ainda choro por ti Você deixou em mim, a semente do amor Já tentei fugir, mas não consegui Porque eu ainda te amo Porque eu ainda te amo, ainda te amo Ainda te amo, meu bem Te amo, eu nunca amei ninguém assim Te amo, o nosso amor não vai ter fim Te amo, eu nunca amei ninguém assim Te amo, o nosso amor não vai ter fim Te amo, eu nunca amei ninguém assim Seu o amor não vai ter fim Antes de eu Burley Te amo minha compe Te amo, eu nunca amei 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 A mulherada dança, a mulherada pode A mulherada invade, ninguém quer sair do pódio A mulherada dança e todo mundo vai dançar Todo mundo swingando, balançando sem parar A mulherada dança, a mulherada pode A mulherada invade, ninguém quer sair do pódio A mulherada dança e todo mundo vai dançar Todo mundo swingando, balançando sem parar Ai, ai morena boa pra carai Ai, ai morena boa pra carai Ai, ai lourinha boa pra carai Se o engano desse jeito ainda vai matar papai Ai, ai morena boa pra carai Ai, ai morena boa pra carai Ai, ai lourinha boa pra carai Se o engano desse jeito ainda vai matar papai A mulherada dança, a mulherada pode A mulherada invade, ninguém quer sair do pódio A mulherada dança e todo mundo vai dançar Todo mundo se engano, balançando sem parar A mulherada dança, a mulherada pode A mulherada invade, ninguém quer sair do pódio A mulherada dança e todo mundo vai dançar Todo mundo se engano, balançando sem parar Ai, ai morena boa pra carai Ai, ai morena boa pra carai Ai, ai lourinha boa pra carai Se o indiano desse jeito ainda vai matar papai Ai, ai morena boa pra carai Ai, ai morena boa pra carai Ai, ai lourinha boa pra carai Se o indiano desse jeito ainda vai matar papai Ai, ai morena boa pra carai Ai, ai, a lorinha é boa pra carai Ai, ai, a lorinha é boa pra carai Se eu engano desse jeito ainda vai matar papai A lorinha é boa pra carai Faz tanto tempo que eu deixei o meu torrão Deixei alguém que mexeu com meu coração Deixei meu pai, a minha mãe, os meus irmãos Mas sei que hoje estou de volta ao meu torrão Eu vou voltar, eu vou voltar, eu sei que vou Eu vou voltar para buscar o meu amor Eu vou voltar, eu vou voltar, eu sei que vou Eu vou voltar para buscar o meu amor Faz tanto tempo que eu deixei o meu torrão Deixei alguém que mexeu com meu coração Deixei meu pai, a minha mãe, os meus irmãos Mas sei que hoje estou de volta ao meu torrão Eu vou voltar, eu vou voltar, eu sei que vou Eu vou voltar para buscar o meu amor Eu vou voltar, eu vou voltar Para buscar o meu amor Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu sei que vou Eu vou voltar para buscar o meu amor Eu vou voltar para buscar o meu amor Eu vou voltar, eu vou voltar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam suas portas sozinho de novo e vi que saí Saí de que cheio, silencio e rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebo demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom amante Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que faço Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que faço Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Se eu pudesse ficar com as duas Agindo sem pensar Veria o meu amor Por um ciúme bobo Entre ela e eu tudo acabou Eu lhe vi abraçada Com outro alguém Voltei de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Eu feri minha paixão Ai, 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 ai Por isso sofro na solidão Ai, 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 ai Eu feri minha paixão Ai, 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 ai Por isso peço seu perdão Agindo sem pensar Veria o meu amor Por um ciúme bobo Entre ela e eu tudo acabou Eu lhe vi abraçada Com outro alguém Voltei de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu feri minha paixão Ai, 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 ai Por isso sofro na solidão Ai, 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 ai Eu feri minha paixão Ai, 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 ai Por isso peço seu perdão Eu feri minha paixão O bichinho é cheio, cheio de frescura 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 Cheia, cheia de frescura Cheia, cheia de frescura Cheia, cheia de frescura Corpinho de violão Botinha de tanajura Vamos embora no seu século Bora ver! Céu vir, Matias de Carvalho No volume 7 Pra todo o Brasil Oh, bichinha cheia, cheia de frescura Oh, bichinha cheia, cheia de frescura Corpinho de violão Botinha de tanajura Olha aqui Oh, bichinha cheia, cheia de frescura Oh, bichinha cheia, cheia de frescura Corpinho de violão Botinha de tanajura Lá mexe, ela arrebenta Ela mete uma pressão Botinha de tanajura Corpinho de violão Lá mexe, ela arrebenta Ela mete uma pressão Botinha de tanajura Corpinho de violão Salão fica pequeno Pra guardar tanta emoção Aí o pé Desagulito O batidão Oh, bichinha cheia, cheia de frescura Oh, bichinha cheia, cheia de frescura Olha aqui Oh, bichinha cheia, cheia de frescura Botinha de violão Botinha de tanajura Oh, bichinha cheia cheia de frescura Corpinho que viola a um bundinha dentro da na jurada O bichinho é cheio de frescura Corpinho de violão, bonzinho, de danajura O bichinho é cheio de frescura O bichinho é cheio de frescura Corpinho de violão, bonzinho, de danajura E vejo só essa gatinha, tô ficando arrepiado Bebe, bebe, ela provoca e olha só seu rebolado Se eu mando ela desce, eu mando ela só Essa gatinha tá com tudo igual ela ninguém pode E vejo só essa gatinha, tô ficando arrepiado Bebe, 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 ela provoca e vejo só seu rebolado Se eu mando ela desce, eu mando ela só Essa gatinha tá com tudo igual ela ninguém pode Olha só essa gatinha, ela tá que tá demais Bebe, faz uma gracinha, eu tô ligado no que ela faz Toca, toca, toca pisadinha, olha que toca Toca, toca pisadinha, disse toca Toca, toca pisadinha, olha que toca Toca, toca pisadinha, disse toca Toca, toca pisadinha Não para não, baby Não para não, baby Bebe, bebe, não para, não para, não para não, baby Bebe, não para, não para, não para não, baby Bebe, não para, não para, não para não, baby Eu mando ela sobe, essa gatinha tá com tudo e com ela ninguém poda E olha só essa gatinha, tô ficando arrepiado Baby, baby, ela provoca e olha só seu rebolado Se eu mando ela desce, se eu mando ela sobe Gatinha tá com tudo e com ela ninguém poda Olha só essa gatinha, ela tá quitada demais Baby, faz uma gracinha, eu tô ligado no que ela faz Toca, toca a pisadinha, olha que toca, toca, toca a pisadinha Toca, toca, toca a pisadinha, eu disse, toca, toca, toca a pisadinha Olha que toca, toca, toca a pisadinha, eu disse, toca, toca, toca a pisadinha Não para não, baby, não para não, baby, não para não, baby Baby, não para, não para, não para não, baby, baby, não para, não para não, baby Baby, não para, ó Segura meus céus, ao rir do Matias, né, agora Conta pra ele que não me esqueceu E seu amor já deixou de ser meu Conta pra ele Conta pra ele que você fez de tudo Conta a cabeça revirou o mundo Mas não é meu Conta pra ele que você vai voltar Que ao lado dele não é seu lugar Conta pra ele Quando faz amor só pensa em mim Essa vida errada tem que ter o fim Mas você só pensa em voltar pra mim Quando faz amor só pensa em mim Essa vida errada tem que ter o fim Mas você só pensa em voltar pra mim Conta pra ele que foi apenas um caso Que não esquece o passado Que sou eu seu novo amor Conta pra ele que eu nunca te esqueci Sempre estarei aqui Que esperando o meu amor Oh paixão Conta pra ele que não me esqueceu Que o seu amor já deixou de ser meu Conta pra ele Conta pra ele que você fez de tudo Conta a cabeça revirou o mundo Conta pra ele Conta pra ele que você vai voltar Que ao lado dele não é seu lugar Conta pra ele Quando faz amor só pensa em mim Essa vida errada tem que ter o fim Mas você só pensa em voltar pra mim Quando faz amor só pensa em mim Essa vida errada tem que ter o fim Essa vida errada tem que ter o fim Mas você só pensa em voltar pra mim Conta pra ele Que foi apenas um caso Que não esquece o passado Que sou eu seu novo amor Conta pra ele Que eu nunca te esqueci Sempre estarei aqui Que esperando o meu amor E quem é que balança o povo Todo mundo gosta É matinha no estecado e a galera no arrocha Essa banda véia doida vai mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Se a gente tá tocando a galera vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo perde mais Essa banda véia doida vai mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Se a gente tá tocando a galera vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo perde mais Gatinha bonitinha vai lutando pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar Se o dedo na boquinha pode, pode rebolar, 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 rebolar Gatinha bonitinha vai lutando pra estourar, pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar Se o dedo na boquinha pode, pode rebolar, 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 rebolar É show! Alguém! A velha doida vai mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Se a gente tá tocando, a galera vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo vê demais Gatinha bonitinha vai botando pra chorar Pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar Se o dedo na boquinha pode, pode rebolar, 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 rebolar Gatinha bonitinha vai botando pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar Se o dedo na boquinha pode, pode rebolar, 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 rebolar Xô! Quando você foi embora eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Gosto que um dia você vai voltar Vai pedir a rei pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Vai ver que ele era só ilusão Que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Vai te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Vai ver que ele era só ilusão Que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Vai te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Xô! Quando você foi embora eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Gosto que um dia você vai voltar Vai pedir a rei pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Vai ver que ele era só ilusão Que não faz amor como você queria Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Vai te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Vai ver que ele era só ilusão Que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Vai te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Vai ver que ele era só ilusão Que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Vai te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Oh, paixão! Se perguntarem se eu vi você Se perguntarem se eu vi você Digo que não, digo que não, digo que não Se perguntar se eu encontrei você Se perguntar se eu encontrei você Digo que não, digo que não, digo que não Digo que não, digo que não, digo que não Quando alguém pergunta é porque quer saber Se tem um ciúme, se eu me de você Que exista alguém em sua vida fora a mim Descubra logo que eu não posso mais viver assim Se perguntarem se eu vi você Se perguntarem se eu vi você Digo que não, digo que não, digo que não Digo que não, digo que não, digo que não Digo que não, digo que não, digo que não Se perguntar se eu encontrei você Se perguntar se eu encontrei você Digo que não, digo que não, digo que não Digo que não, digo que não, digo que não Quando alguém pergunta é porque quer saber Se tem um ciúme, ciúme de você Que exista alguém em sua vida fora a mim Descubra logo que eu não posso mais viver assim Se perguntarem se perguntarem se eu vi você Se perguntarem se eu vi você Digo que não, digo que não, digo que não Digo que não, digo que não, digo que não Digo que não, digo que não, digo que não Toda muito linda e cheia de tesão Gata você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Gata chega passando e olhando Toda muito linda e cheia de tesão Gata você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Tô ficando a ponto de enlouquecer Vou te convidar pra gente sair Vou te convidar pra gente sair Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, te amar todinho Vou te pegar, te beijar, dá te deixar taradinha Vou te agarrar, te amar todinho Vou te pegar, te beijar, só te deixar, tá taradinha Vou te agarrar, te amar, tô aqui Show! Bora, vai! Gata chega, passa me olhando Toda muito linda, cheia de tesão Gata, você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Gata chega, passa me olhando Toda muito linda, cheia de tesão Gata, você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Já tô ficando a ponto de enlouquecer Vou te convidar pra gente sair Já tô ficando a ponto de enlouquecer Vou te convidar pra gente sair Vou te pegar, te beijar, te deixar, tá taradinha Vou te agarrar, te amar, tô aqui Vou te pegar, te beijar, tô aqui Deixa, tá taradinha Vou te agarrar, te amar, tô aqui Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, te amar, tô aqui Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, te amar, tô aqui Vou te pegar, te beijar Vou te agarrar, vou te amar, tô aqui Agora vai no sucesso Chama na bolsina que ela vem Chama na bolsina que ela gosta Chama na bolsina Chama essa menina Ela é tema de Maria Gasolina Olha que chama na bolsina que ela vem Chama na bolsina que ela gosta Chama na bolsina Chama essa menina Ela é tema de Maria Gasolina Eu disse chama, chama, chama na bolsina Chama na bolsina que ela gosta Chama na bolsina Chama essa menina Ela é tema de Maria Gasolina Olha que chama Chama na bolsina que ela vem Chama na bolsina que ela gosta Chama na bolsina Chama essa menina Ela é tema de Maria Gasolina Vou tacar o dedo Vou tacar o dedo, mete o dedo, tacar o dedo Vou tacar o dedo na bolsina que ela gosta Vou tacar o dedo, mete o dedo, tacar o dedo Vou tacar o dedo na bolsina que ela gosta Piripompom, piripompom, piripompom Piripompom é o apelido que ela tem Piripompom, piripompom, piripompom Chama na bolsina que ela vem Olha que chama Chama na bolsina que ela vem Chama na bolsina que ela gosta Chama na bolsina Chama essa menina, ela é tema de Maria Gasolina Olha que chama, chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Ela é tema de Maria Gasolina Diz que chama, chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Ela é tema de Maria Gasolina É show! Bora ver! Chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Ela é tema de Maria e gasolina Olha que chama, chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Ela é tema de Maria e gasolina Eu disse chama, chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Ela é tema de Maria e gasolina Vou tacar o dedo, neto dedo, tacar o dedo Vou tacar o dedo na buzina que ela gosta Vou tacar o dedo, neto dedo, tacar o dedo Vou tacar o dedo na buzina que ela gosta Piripompom, piripompom, piripompom Piripompom é o apelido que ela tem Chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela vem Ela é tema de Maria Grazulina Pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Ela me disse que comigo assim não fica Porque não tenho dinheiro e nem sou bonita Ela me disse veja só como que é Se tem dinheiro, carro, aí tem mulher Ela me disse veja só como que é Se tem dinheiro, carro, aí tem mulher E eu pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau, me deu tchau Pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau e eu fiquei foi sem moral E eu pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau, me deu tchau Pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau e eu fiquei foi sem moral Pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau, me deu tchau Pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau e eu fiquei foi sem moral E eu pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau, me deu tchau Pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau e eu fiquei foi sem moral Ela me disse que comigo assim não fica Porque não tenho dinheiro e nem sou bonita Ela me disse veja só como que é Se tem dinheiro, carro, aí tem mulher Ela me disse veja só como que é Se tem dinheiro, carro, aí tem mulher Pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau, me deu tchau Pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau e eu fiquei foi sem moral E eu pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau, me deu tchau Pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Me deu tchau e eu fiquei foi sem moral E eu pedi um beijo a ela, ela me deu tchau E eu pedi um beijo a ela, ela me deu tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não tem jeito, eu tentei, mas não consegui te esquecer Me dê uma chance, saiba que eu não quero te perder Sozinho na cama, coração reclama de você Sozinho na cama, coração reclama de você Só agora descobri que eu te amo Sem você não consigo viver Solidão bateu forte no peito Não tem jeito, eu tentei, mas não consegui te esquecer Me dê uma chance, saiba que eu não quero te perder Sozinho na cama, coração reclama de você Me dê uma chance, saiba que eu não quero te perder Sozinho na cama, coração reclama de você Música Foi numa tarde de domingo Eu passeando na praça Eu conheci um alguém E esse alguém Durou que era só meu Mas com o passar dos tempos Ela desapareceu Música Vivo a te procurar Na praça ou em qualquer lugar Música Música Pra mim tirar da solidão Música Pra mim tirar da solidão Música 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 Foi numa tarde de domingo Eu passeando na praça Eu conheci um alguém E esse alguém jurou que era só meu Mas com o passar dos tempos Ela desapareceu Vivo a te procurar Na praça ou em qualquer lugar Pra poder te encontrar Pra me tirar da solidão 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 Viajando na estrada e num posto pareio Estava com fome e ali mesmo eu fiquei Perguntei pra Gassonete, pode me atender? Ela olhou sorrindo e começou a me dizer Diga, diga o que você vai querer Aqui tem de tudo, você pode escolher Aqui tem de tudo, você pode escolher A Gassonete, oh Gassonete Eu estava com fome, mas a fome passou A Gassonete, oh Gassonete Vou te levar comigo e te chamar de meu amor A Gassonete, oh Gassonete Eu estava com fome, mas a fome passou A Gassonete, oh Gassonete Vou te levar comigo e te chamar de meu amor Viajando na estrada e num posto parei Estava com fome, ali mesmo eu fiquei Perguntei pra garçonete, pode me atender Ela olhou sorrindo e começou a me dizer Diga, diga o que você vai querer Diga, diga o que você vai querer Diga, diga o que você vai querer Aqui tem de tudo, você pode escolher Diga, diga o que você vai querer Diga, diga o que você vai querer Aqui tem de tudo, você pode escolher A garçonete, ô garçonete Eu estava com fome, mas a fome passou A garçonete, ô garçonete Vou te levar comigo e te chamar de meu amor A garçonete, ô garçonete Eu estava com fome, mas a fome passou A garçonete, ô garçonete Vou te levar comigo e te chamar de meu amor A garçonete, ô garçonete Legenda por Sônia Ruberti